Música Eu adoro Sacoarema e eu moro aqui há 30 anos e eu vou torcer pelo time de futebol. Então eu acho que o Boa Vista leva a essa. O esporte parece que é o mais popular do mundo, então pode comparar mesmo, porque agora é uma festa, é uma confraternização. Então por isso eu acho que é uma festa, não seria nada mal se uma banda de rock e roll tocasse antes do jogo, essas coisas. Olha só, tudo bem, mas o Fluminense, eu achei um horror porque o Fluminense perdeu. Jogava da linha, né? Aí depois eu passei a goleiro porque joguei umas duas vezes e achava que era muito bom. Música É claro, com certeza, com certeza, que o Fluminense não pode ganhar. É claro, com certeza, que o Fluminense não pode ganhar. Eu gostei do modelo aqui só pra ficar rechazado. Urubu não pode ganhar. Urubu não pode ganhar. No way.